E eu vou te contar uma revelação de Deus depois, porque ou eu sou homem de Deus ou eu sou um saco de batata, irmão. E vocês vão saber com quem vocês estão lidando. Se eu sou um profeta de Deus ou se eu não sou. Você vai ver. Hã? Vai ver se sou ou não sou. Vai ver se... Eu vou contar já. Eu tive um sonho essa noite. Sonhei que eu tava num carro, no banco de trás do carro. De noite eu parava num lugar. Olá a todos do canal WebMídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, eu quero mostrar pra vocês hoje, tá? Esse sonho profético que o pastor Sandro, ele teve. Então peço a vocês que vejam na íntegra, acompanhem até o finalzinho, tá? Eu vou voltar o vídeo aqui. Eu sempre faço essa abertura pra que você possa ficar atento ao que ele vai falar, ao que ele vai dizer neste vídeo, porque é algo muito profético. É algo muito profundo. Então, assim, o pastor sempre vem falando sobre as profecias. O pastor sempre vem citando algumas coisas que podem acontecer no Brasil. Não só no Brasil, mas também no mundo. As revelações, os sonhos que ele vem tendo aí. Não só ele, como também o Carlos Alberto, outros profetas que sempre vêm aí falando, tá bom? Peço a vocês que prestem atenção agora. Agora, eu vou voltar o vídeo novamente, tá? Deixa eu voltar ele aqui. Eu vou até colocar a tela aqui. Já peço a vocês, irmãos, que acompanhem aí. Você que tá chegando agora. Você que entrou no vídeo agora. Já compartilhe pra mais uma pessoa. Isso nos ajuda. É a única coisa que eu peço aqui e fico frisando. É a questão de você aí, dessa força aí, compartilhando e deixando o seu like, tá bom? Vamos lá, conto de novo no vídeo. Até o finalzinho. E eu vou te contar uma revelação de Deus depois. Porque eu sou homem de Deus e sou um saco de batata, irmão. E vocês vão saber com quem vocês estão lidando. Se eu sou um profeta de Deus ou se eu não sou. Você vai ver. Hã? Vai ver se sou ou não sou. Vai ver se... Eu vou contar já. Eu tive um sonho essa noite. Sonhei que eu tava num carro, no banco de trás do carro. De noite, eu parava num lugar. Tava chovendo. E o motorista falava, desce que ele tá te esperando ali. Eu descia do carro. E eu encontrava o presidente Bolsonaro. Escuta isso. O sonho... É um sonho que eu tive. Escute. Eu tive um sonho essa noite. Escute que eu vou te contar. Essa não. Passar, né? De domingo pra... De sábado pra domingo eu tive esse sonho. E quando eu encontrava o presidente Bolsonaro, debaixo de uma laje assim, ó. Um chuva no escuro. Eu queria pegar, irmão. Eu queria pegar o meu telefone pra tirar uma foto. Dizia, presidente, eu quero tirar uma foto. Ele falava, não, nosso encontro secreto. Escute isso. E ele vinha e cochichava um negócio no meu ouvido, irmão. Escute isso aqui. Ele vinha e cochichava um negócio no meu ouvido. E eu baixava a cabeça, saía. Entrava num carro. Ele entrava no outro carro, nós íamos embora. Eu acordei e fui orar a Deus e disse, Jesus, que negócio é esse? O Espírito de Deus disse pra mim, foi feito um acordo. Escute, irmão. Foi feito um acordo. Na camada da noite. Você que tá entrando agora aí, preste atenção nesse vídeo, tá? Olha o que ele tá falando. Observe que tudo tá se encaixando. Observe só. É isso aí mesmo. Certo, irmão? É isso aí mesmo que você tá ouvindo. Sacou? É isso aí mesmo que você tá ouvindo. Foi feito um acordo secreto. Irmão. E é nóis. Escute o que eu tô falando pra você. Assim diz o Senhor. É nóis, irmão. E eu pedi pra Deus me dar uma palavra na Bíblia pra confirmar o que eu ia te falar. Tem gente aqui que não acredita nem em Deus. Mas eu vou mostrar pra você que ainda tem profeta em Israel, irmão. E eu não vou parar em parábola, não. Não vou te mostrar, não. Que Deus ainda tem homens e mulheres que não dobraram o seu joelho, Babaal. Que não bateram cabeça pra esses vagabundos. Escute. Escute. O texto tá no livro do profeta Miquéias, capítulo 6. Verso 12. Que diz assim, ó. Escute isso, Miquéias 6, 12. Foi o texto que o Espírito de Deus me deu. Quem tem ouvidos, ouça. Escute isso. Porque os ricos estão cheios de violência. E os seus habitantes falam mentiras. E a sua língua é enganosa na sua boca. Escute isso. 13. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás. Mas não te fartarás. E a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás. Mas não livrarás. Escute isso. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás. 15. Mas não colherás. Pisarás a azeitona. Mas não te ungirás com azeite. E o mosto. Mas não beberás o vinho. Escute o que eu estou falando hoje. Deus falou pra mim. Que não, não vão escapar das mãos de Deus. Escute isso aqui. Não vem falar que isso aqui é profecia genérica. Não, não, não. Vocês sabem muito bem pra que eu estou falando isso aqui. Eu só não posso dar o nome aqui, senão eu vou preso por causa disso. Porque Deus me deu essa mensagem sábado pra domingo de noite. É uma mensagem profética. É um sonho. E Deus me deu esse texto aqui. E não adianta, irmão, querer fazer acordo pra se livrar. Porque não vai. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Assim diz o Senhor. Vocês observaram, irmãos, essa mensagem que o pastor falou? Isso é algo importante você observar. Porque sabemos, né? Todas as tramas, tudo que está acontecendo, o que vem acarretando aí vários acordos aí na oculta. E essa revelação eu achei, eu, tá? É um achismo meu. É uma coisa minha. Eu achei algo muito forte. Porque, assim, sabemos que tudo isso, eles têm uma trama, né? Pra tentar aí calar o povo brasileiro. Calar principalmente o ex-presidente, tá? O ex-presidente Bolsonaro. Porque, assim, é algo, irmãos, que sabe muito bem que o ex-presidente, ele sempre foi ao nosso favor. Ele sempre veio ao nosso favor. Então, observe que tudo isso já estava lá programado pra isso, né? Então, peço a vocês agora que compartilhem, convidem mais uma pessoa. Porque é muito importante. É muito importante as pessoas observarem isso, que se você reparou o pastor, ele ficou até um pouco ali, assim, indignado. Porque eu sei que muitas pessoas criticam, tá? Muitas pessoas criticam essa questão aí do pastor Sandro, das revelações, tá? Mas, irmãos, não foi só o pastor que revelou. Tantas pessoas vêm revelando algo aí, homens e mulheres revelando. tem coisas que não vão acontecer agora, tem coisas que vão acontecer depois, tem coisas que vão acontecer daqui a 10, 20 anos. Mas não devemos ficar fixados nas profecias e imaginar que vai acontecer de imediato, não. Se você ouviu algo profético, aguarde, porque a qualquer momento pode acontecer. Pode acontecer agora, pode acontecer depois. nós não sabemos o dia e nem a hora que vai acontecer, tá bom? Agradeço a vocês por terem ficado até o finalzinho. Peço a vocês, compartilhe desse seu like, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo, assim, se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.